O medo é um sentimento muito comum, acredito, para todas as pessoas. Nesse instante, se eu perguntasse assim, do que você tem medo? Você saberia me dizer? Se você procurar no dicionário o significado da palavra medo, ele diz assim, o medo é a ausência da coragem. Se você olhar uma segunda tradução, ele vai dizer assim que a gente teme tudo aquilo que a gente não consegue conhecer, ou todas as coisas que a gente acredita que existe o perigo. Quem é que tem medo? De alguma coisa. Todo mundo tem medo de alguma coisa, não é verdade? Eu separei para vocês diversas passagens na Bíblia sobre o medo. Só que o mais triste é que o medo é justamente aquilo que a gente não confia em Deus. O medo é aquele lugar que a gente acredita que Deus não possa tocar na nossa vida. E aí a gente acaba se acuando. Você vai ver que na palavra de hoje, nas passagens de hoje, você vai ver que grandes personagens da Bíblia tiveram medo. E nesse instante eles pararam, ou eles se calaram, ou eles se omitiram. E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida? A gente não vira um refém do medo. É o medo de morrer, é o medo de não arrumar emprego, é o medo de ficar sozinho, é o medo de ser traído, é o medo de não conseguir, é o medo de não ter fé, é o medo de não ser digno. Você percebe quantas coisas a gente tem medo. E através desse medo a gente para. E não dá mais nenhum passo na nossa vida. Porque todo lugar que existe o medo, é o lugar que a nossa vida não evoluiu. Porque quando a gente tem medo, o medo paralisa. Quando a gente é criança, e a mãe vai lá no quarto e apaga a luz, a gente ficava com medo. Sempre tinha que ter uma porta aberta, sempre tinha que ter uma porta aberta, então muitas vezes a gente tem medo. E a gente não percebe que a nossa vida espiritual é desse jeito. Todo lugar que a gente tem muito medo, todo lugar que a gente não confia muito em Deus, a gente acaba se afastando. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estou com uma vela. Será que tudo tivesse apagado e eu não conseguisse ver nada, eu ia sentir medo? Deus é realmente isso que te mostra. Na Bíblia diz que a luz de Deus não deixa nada oculto. Então se você sabe o que tem em cada coisa, será que você precisaria ter medo? A primeira passagem que eu vou ler para vocês hoje, ela está em Gênesis 31, 31. E ela diz assim, que o medo pode vir para o pensamento. Jacó respondeu-lhe, tive medo ao pensar que poderia me tirar suas filhas. E eu te faço uma pergunta. Tem alguma coisa que você tem medo de pensar? Tem alguma coisa que você não se atreve nem pensar? Jacó pensou que ele ficou com medo. Quando ele pensou que o quê? Que poderiam tirar as filhas dele. Você imaginou para você? Será que o primeiro medo, onde que ele começa? No nosso pensamento. Tinha alguma coisa acontecendo? Não, não tinha nada. Mas ele, com medo, ele pensou nisso. E quantas vezes não tem nada acontecendo na nossa vida e a gente tem medo de coisas que não existem? De coisas que a gente imagina, de situações que a gente acredita que não pode dar certo. Nesse instante, sabe o que a gente faz? A gente tem o papel de Deus, de condutor soberano e supremo, de pai amoroso e de tudo. Aquele pai que quer o bem de todos os filhos. E nós começamos a colocar aquilo que a gente acredita na frente de Deus. E o que que acaba acontecendo? A gente acaba destaginando a nossa vida. Se você tem medo de alguma coisa que você pensa, esse é o momento de você pensar. Por que que eu tenho medo disso? Qual é o valor disso que eu tenho medo? Quem tem me colocado medo? Se Deus estivesse aqui dentro, Jesus estivesse dentro dessa sala, você teria medo de alguma coisa? Faça essa pergunta pra você. Se Jesus estivesse comigo, eu teria medo de alguma pessoa, de alguma coisa do mundo, de alguma situação, de qualquer coisa, de uma tempestade? Se Jesus estivesse com você, você teria medo? O primeiro medo que vocês podem sentir vem no pensamento. O segundo medo que a gente pode sentir, ele está em Mateus 14, 26. E ele diz assim, Quando os discípulos perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma? Disseram-se eles, gritando, soltando gritos de terror. O medo, ele pode surgir por uma situação que a gente não pode explicar. Esse é o medo do escuro. É uma coisa que a gente não consegue explicar. Por que que você tem medo do escuro? Ah, eu não sei. Por que que você tem medo de determinado tipo de coisa? Ah, eu não sei. Os discípulos, quando eles viram Jesus andando em cima da água, eles ficaram com medo e começaram a gritar. O medo nos apavora. E quantas vezes a gente não vê... E o mais importante, quem que estava vindo no encontro deles? Jesus. E quantas vezes Deus não está vindo no nosso encontro e a gente está lá morrendo de medo? Por quê? Porque a gente não consegue entender. Às vezes tem um irmão fazendo uma revelação para você e você não acredita que seja Deus falando. Você fica com medo. Mas como que essa pessoa conhece o meu coração? Como que essa pessoa sabe coisas que eu não contei para ninguém? Então muitas vezes a gente tem medo de quem? De Deus. A gente tem medo de deixar que as coisas aconteçam da forma que Deus quer. Tem medo de deixar que o impossível. Será que era algo demais para um Deus que criou todo o universo, uma pessoa andar sobre as águas? Não. Agora eu te faço uma pergunta. Qual é o poder do Deus que você tem crido? O que que o seu Deus pode fazer? Ele pode curar a doente? Ele pode trazer um sorriso para a tua boca? Ele pode tirar a tua depressão? O que que o teu Deus tem capacidade de fazer? Porque se você acredita num Deus do impossível, eu ver um homem andando sobre as águas, para mim é a coisa mais normal. Por quê? Porque o meu Deus pode tudo. Aí vocês têm que parar e fazer essa pergunta, nessa noite. O que que o meu Deus pode fazer? Porque é à medida que você acredita que os poderes de Deus irão manifestando na sua vida. Não é quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente percebe a glória e a graça de Deus? Não é dessa forma que acontece? O terceiro tipo de medo que a gente pode sentir pode ser de uma pessoa. Em Samuel 21, 12, diz assim, Davi impressionado com essas palavras, teve medo de Aquis, rei de Geté. O rei foi lá em Davi e colocou o que nele? Medo, fazendo ameaças. E aí ele se calou. Quantas vezes uma pessoa não vem sobre nossa vida e profotiza terror sobre nós? Não vem sobre nossa vida e põe ameaças? E a gente fica com medo. Quando a gente era mais novo, vocês nunca tiveram medo que alguém falou pra você, olha, eu vou te catar na rua. Ó, o que você fez não é certo não, você vai apanhar. Vocês nunca foram ameaçados por ninguém? Sim. E isso causa medo. Por quê? Porque a gente temeu o perigo, temeu as coisas. Só que a gente tem que começar a perceber um monte de coisas assim. O que eu quero dizer com isso? Que todo lugar que a gente tem medo, tem um indicativo de primeiro de uma coisa, que naquela área da nossa vida a gente não é desenvolvido. Naquela área da minha vida eu não consigo acreditar em Deus, eu não acredito nas minhas capacidades. Por isso que as pessoas conseguem chegar em mim e colocar coisas dentro do meu coração. Quando Davi ficou com medo, o que ele fez? Ele ficou parado. Por mais que Deus tivesse dito pra ele fazer as coisas, tivesse abençoado, ele tivesse glorificado, ele ficou parado. E é isso que acontece na nossa vida com medo. A primeira coisa que eu falo pra vocês pra chamar atenção sobre os teus medos é, que pessoa que te mete medo na tua vida hoje? Hoje quem que é a pessoa que você tem mais medo? É do teu marido? É do teu pai? É da tua mãe? É do teu chefe? É do teu namorado? Quem que você tem mais medo na tua vida? Será que tem uma pessoa aqui pra dizer olha, eu não tenho medo de nada? Eu não tenho medo de ninguém. Porque às vezes a gente confunde uma coisa. Eu já vi muitas vezes uma pessoa que ela impunha uma arma na mão e ela não tem medo de ninguém. Porque ela acredita que ela seja o senhor da justiça. Que ela vai poder fazer tudo. Você tá entendendo? Porque ela vai poder paralisar as outras pessoas. Quando o cara te aponta uma arma ela paralisa você pelo quê? Pelo medo. Você teme por sua vida. Isso é um grande sinal de uma coisa. De que tem um problema na sua fé. O dia que você sentir medo de uma pessoa em Deuteronômio 3, 22 Deus diz uma coisa pra você. Não os temas. Porque é o senhor, o vosso Deus que combaterá por vós. Toda vez que você estiver numa situação que você for temer alguém coloca essa palavra no teu coração. Não os temas. Pois é o senhor que combaterá por vós. E é assim que a gente vai combater os nossos medos. Sabe como? Com a palavra de Deus. Quando o medo surgir em você você apresenta a palavra. Sabe o que é fazer isso? Quando eu apresento a palavra de Deus no meu medo eu estou trazendo pra uma pessoa que já não tem muitas vezes a luz a grávida pra vida. Você chamou o quê? A atenção de Deus. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque quando Deus está com nós a palavra diz que quem pode ser contra? Ninguém pode. Ninguém. Quem é que tem medo do que os outros possam pensar? Ah, eu não falei tal coisa porque eu tenho medo do que os outros pensam. Olha, eu não disse a verdade porque eu tenho medo do que os outros vão pensar. Em Samuel 15, 24, diz assim Por que que Saúl pecou naquele dia? Pode? Pode ser, né? Por que que Saúl pecou naquele dia? Porque ao invés de ele ouvir a voz de Deus ele foi ouvir a voz de quem? A voz do povo. E quantas vezes a gente não desagrada a Deus com medo do que os outros vão pensar? Poxa, mas o que que eles vão pensar se eles me verem fazendo tal coisa? Poxa, o que que eles vão pensar de mim se eles me verem com uma Bíblia? Eu quando me converti no começo eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. Porque eu ficava olhando e falei, meu, os caras vão olhar pra mim e vão pensar o quê? Quem que é esse cara aí pra ele seguir a Deus? Quem que é esse cara pra falar de Jesus? E a gente vive com medo. Você imagina se eu tivesse medo nesse dia que eu peguei a Bíblia e eu ficasse com medo dos outros pensarem o que que ia acontecer? Eu tinha ficado parado. Eu não tinha continuado seguindo a Deus. Não é verdade? Faz uma pergunta pra você nesse instante. Tenta entrar o mais profundo dentro do teu coração. Quem que tem te feito pecar por medo? O que que você tem medo que os outros pensem em você? Qual são os teus medos? O que que você se importa tanto com a opinião dos outros? Se pergunta isso. Por que, Senhor, que eu me importo tanto com a opinião dos outros? Por que que eu tenho essa necessidade de agradar as pessoas? Só porque a gente não percebe que a gente desagrada Deus. quando a gente sente medo é um primeiro indicativo de que tá faltando coragem. Se tá faltando coragem tá faltando quem na nossa vida? Não é Deus? Deus. Deus vem a resposta de todos os nossos medos. É Deus que faz nos levantar todos os dias. É Deus. E enfrentar todas as situações que a gente gostaria de desistir. Só que tem situações que a gente não se levanta. Sabe por quê? Porque a gente tem medo. É naquele lugar que Deus precisa de você mas você tem medo. Quem trabalha aqui já disse pro patrão olha, Jesus te ama. Eu não disse por quê? Porque eu tenho medo do que ele vai preguiçar de mim. Você já chegou numa pessoa na rua pra evangelizar e falar de Deus? Não, eu não disse por quê? Porque eu tenho medo. Deus toca. Alguém já sentiu tocado no coração pra falar alguma coisa pra alguém e no fim não disse? Eles já sentiram isso? Tocado pra dar uma palavra de Deus e não disseram? Nesse dia a gente pegou. Por quê? Porque eu deixei o meu medo ser maior que a minha fé. Eu deixei o meu medo ser maior que a minha ousadia. Quantas vezes você não dá certo de uma coisa mas você tem medo de dizer? Tem medo de se mostrar? Medo de ter uma opinião? Quantas vezes a gente não vive sem opinião pelo mundo? Eu percebo nas vigílias quando a gente abre a partir e não começa a copiar a conversa do outro porque às vezes ele tem medo. Medo de se mostrar diferente? Medo, simplesmente medo. Em Salmo 56,11 ele diz uma forma da gente vencer esses medos. É Deus em quem eu ponho a minha esperança. Nada temo. Que mal pode me fazer um ser de carne? Eu te faço uma pergunta. Que mal pode fazer um ser de carne? Quando é em Deus que você põe a tua esperança. O que uma pessoa pode fazer pra você pra que você tenha medo ao ponto de se paralisar? Você imagina se Jesus tivesse medo? Ele não ia fazer nada. Você imagina se os profetas tivessem medo? Ele não ia fazer nada. Você percebe que toda vez que a gente tem medo é o momento que a gente deixa de viver a nossa vida. Pra fazer o que? Pra se expor o medo. Porque é isso que o medo faz. O medo nos aprisiona. E quantas vezes a gente não tá vivendo numa prisão que sabe quem criou? Nós mesmos. E o que você ganha nisso? Você já se fez essa pergunta? Poxa, eu tô vivendo com os meus medos. Eu tô vivendo nas minhas limitações. Mas por quê? Por que isso me põe tanto medo? Eu te pergunto qual é a coisa que você tem mais medo na tua vida? Se pergunta qual é a coisa que eu tenho mais medo? A hora que você descobrir se pergunta por quê? E eu vou te fazer uma segunda pergunta. Será que Deus não pode vencer isso? Será que Deus não tem o poder de curar esse medo teu? Será que Deus não tem a capacidade de suporar isso? Tem ou não tem? Tem. qualquer coisa que a gente possa ter para Deus é muito pouco. Qualquer coisa. Só que quantas vezes a gente teve a humildade ou teve a audácia ou teve a coragem de admitir Senhor aqui eu não consigo. Aqui é onde mora o meu medo. Aqui é onde eu tenho medo de ficar sozinho porque eu não acho que você vai me dar alguém melhor por isso que eu tenho medo. E a gente começa a criar um monte de situações. Você percebeu que eu já citei quatro tipos de medo diferentes. Medo de pensar, medo de pessoa, medo de achar o que os outros vão achar. E eu vou citar mais tipos de medo para vocês. A gente pode ter medo de Deus. 2 Samuel 6, 9 diz assim Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse Como entrará a arca do Senhor em minha casa? Quantas vezes a gente não tem medo de Deus tem vergonha? Não é verdade? Faz uma coisa e a gente não quer se reconciliar com Deus porque achando que Deus nunca vai nos perdoar. Você acha que você tem um pecado imperdoável? A Bíblia diz que o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Do resto Deus pode te perdoar tudo. Pode ser pela tua sexualidade, pode ser por um erro que você cometeu em vida, pode ser pelos teus crimes, pode ser por qualquer coisa. Eu não sei o que você fez que você chega a ter medo de falar com Deus. Tem uma passagem que eu me recordo que é a de Jonas que quando Deus manda ele seguir para uma cidade ele foge para um barco e todo mundo começa a orar e ele tem medo de pedir para Deus por quê? Porque ele já tinha desobedecido as ordens de Deus. Será que Deus já não tem dito para você onde está o teu melhor e você tem medo de obedecer a Deus? Por que você tem medo de Deus? Deus Deus é que te fez Deus é quem te importa com você Deus é quem te ama e eu te falo uma coisa isso que faz você temer a Deus não vem de Deus pode ter a certeza que é onde o inimigo te amarrou é nos detalhes que o mal nos prende às vezes a gente acha que não tem importância uma pedra e um sapato depois de um tempo você para de andar não é verdade? se você pegar uma pequena mosca num pote de mel ele vai lendo o pote inteiro um fio de cabelo dentro de uma sopa você deixa de comer muitas vezes não é verdade? uma coisa pequena num lugar errado faz toda a diferença um medo que você tem que te impeça de chegar a Deus ele vai te paralisar a tua vida ele vai paralisar os teus caminhos e eu sei que o medo é a última coisa que a gente quer enfrentar porque é a primeira coisa que a gente foge se eu colocar você e você tem medo de altura ah, eu não vou eu tenho medo de altura você nem tenta quando a gente tem medo de uma coisa a gente deixa de tentar esse é o ponto da questão você ignora a presença de Deus que quando a gente está com Deus a gente pode tudo para olhar só na tua capacidade humana ah, isso eu consigo isso eu não consigo isso eu posso isso eu não posso meu, você pode tudo com Deus você pode tudo sem Deus você não pode nada e a gente já percebeu isso e Deus não é uma coisa que a gente busca só no momento da tribulação Deus é uma coisa que a gente tem que buscar em todos os momentos se você quer realmente ser aquilo que Deus sonhou para você com todas as suas capacidades com toda a sabedoria com todos os princípios você precisa de Deus a todo instante e não apenas nos teus sonhos doidos ou nas tuas vontades porque para que você espera quebrar a cara e sentir tanto medo de achar que nada vai dar mais certo para você começar a buscar Deus para que? por que tem que ser assim? em Romanos 13,3 ensina a tirar o medo esse medo de Deus em verdade as autoridades inspiram temor não porém a prática o bem e sim para quem o faz o mal querer não ter o que temer a autoridade fazes o bem e terá o seu louvor o que isso daqui ela está dizendo? sabe quem tem que temer a Deus? o mal se você é do bem se você não está fazendo nada de errado ou se você já se arrependeu pelo que você fez você não tem mais o que temer se você já fez a tua parte você não tem mais o que temer você já se perguntou eu estou servindo ao bem ou eu estou servindo ao mal eu já fiz a minha parte ou eu não fiz você está em dia com as tuas coisas? ou não? ah, eu não estou em dia porque tem uma pessoa na minha vida que eu não consigo perdoar eu não estou em dia porque tem um momento na minha vida que eu encontro tal pessoa e eu faço fofoca eu não estou em dia porque tem uma mentira uma pessoa que já contou três mentiras e eu preciso continuar mentindo para ela todos os dias enquanto a gente não trouxer a verdade para a nossa vida fica difícil a gente não ter medo de Deus tem gente que tem medo de entrar dentro da igreja sabe por quê? porque ele vai ter que se confrontar consigo mesmo vai ter que pesar as atitudes que ele fez vai ter que pôr um valor na sua vida e é difícil quando a gente não quer mudar quando a gente se acha demais quando a gente não se acredita o que acaba acontecendo na gente? a gente acaba tendo medo e acaba evitando as situações que a gente acha que não vai suportar tem gente que tem medo de não ter dinheiro não ter trabalho não é verdade? ah, eu estou desempregado pai geralmente tem esse tipo de preocupação pelo menos que eu vejo de o que os filhos vão comer porque tem pessoas que dependem dele tem uma passagem que é muito interessante que ela está em Salmos 49,5,7 ele diz assim por que ter medo nos dias do infortúnio quando me cerca de maliço os meus inimigos eles confiam em seus bens e se vangloririam das suas grandes riquezas mas nenhum homem a si mesmo pode salvar nem pagar a Deus o seu resgate não é você ter dinheiro ou não que vai mudar a tua vida mas sim o quanto você confia no Senhor ninguém porque tem dinheiro pode pagar a Deus um resgate ninguém porque tem dinheiro pode trazer nada Deus dá aquilo que quer na hora que quer e pra quem quer vocês já perceberam uma coisa? quantos medos a gente não sente e isso não muda nada você sentir medo de uma coisa ou não muda aquela coisa? não mas muda você muda a tua história e muda a tua vida só que quantas vezes a gente parou pra pensar no nosso medo no meio de tantas coisas que a gente tem pra fazer quem tem medo pra parar pra pensar no medo que sente? quem tem tempo pra pensar nisso? vocês tem tempo? não a gente simplesmente para porque aquilo não me agrava ou corta a volta ou inventa uma desculpa ou inventa qualquer coisa e a gente acaba vivendo assim com medo medo que acabe de medo medo de perder só que tudo que eu estou falando pra vocês é pra mostrar que até as pessoas que seguiram a Deus as pessoas que estão na Bíblia elas tiveram medo só que foi um momento que elas deixaram de ter medo que transformaram ela nessas grandes pessoas se você sente que na tua vida ainda não teve uma grande transformação se você sente que na tua vida ainda não teve um grande momento que está te faltando alguma coisa chegou a hora de você fazer o que? tirar os teus medos e é justamente essa vela quando a gente coloca Deus na frente dos nossos medos ele é como essa vela Deus permite a gente enxergar as coisas como elas são se você conhece o que vai acontecer você precisa ter medo? não a gente não teme aquilo que a gente conhece mas a gente teme aquilo que a gente não conhece só que quando a gente confia em Deus você precisa conhecer as coisas? não e eu vou mostrar umas coisas aqui que é bem interessante o medo ele faz nos calar em Marcos 16,8 diz assim elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas e a ninguém disseram coisa alguma por causa do medo essa passagem está descrevendo quando elas foram ver que Jesus tinha ressuscitado só que elas chegaram lá e encontraram ele o que aconteceu com elas? ficaram com medo porque elas não estavam esperando que aquilo acontecesse e o que o medo fez que elas fizessem? se calassem o que tem acontecido na tua vida que tem feito você se calar? ou melhor o que você gostaria de dizer mas até hoje você teve medo? tem alguma coisa que você gostaria de ter dito para o teu pai ou para o teu marido ou para a tua esposa mas você tem medo? é ali que você tem que realmente falar porque as coisas que a gente tem medo a gente deixa a nossa felicidade à mercê teve uma coisa que me disseram quando era mais novo que foi muito engraçado eu sempre vivia triste e eu queria que as pessoas percebessem a minha tristeza aí um dia uma pessoa me disse assim por que você não fala o que você sente? aí eu fiquei olhando e eu falei é, por que? se você quer que as pessoas saibam, fala eu não dizia por que eu tinha medo e depois que eu comecei a falar o que eu sentia começou a mudar as coisas na minha vida porque eu deixei de esperar num sentimento que ele é morto num sentimento que ele me paralisa para começar a viver um sentimento verdadeiro então se você sente alguma coisa conte para as pessoas olha você me faz sentir isso muitas vezes eu tenho medo de falar com você porque você é grosso eu tenho medo de demonstrar o meu afeto porque você me faz isso tira essas amadas do medo a palavra diz também que o medo nos escraviza você se sente um escravo de alguma coisa hoje? tem alguma coisa que te prende na tua vida? pensa na tua vida por que você não consegue chegar lá onde você quer o que te prende? você vai olhar porque o que te prende é o medo que você tem de alguma coisa ou é alguma incerteza o que que prende você na tua vida hoje? eu estou fazendo bastante perguntas para vocês porque se vocês não refletirem sobre isso fica difícil a gente mostrar para Deus aonde está o nosso problema e quando você tiver medo de falar lembra dessa palavra está em Atos 18,9 numa noite o Senhor disse a Paulo em visão não temas fala e não te cabe Deus está dizendo para você fala e não te cabe se você pensou em alguma coisa que você tem medo de dizer para alguém Deus está te dizendo assim fala e não te cabe você vai se calar por que? será que não é através da verdade da tua boca que você vai liberar aquela pessoa? agora se a gente vive com medo de dizer a verdade eu tenho medo primeiro de quem? quem é a verdade? Deus se eu tenho medo de dizer a verdade eu estou falando em duas coisas primeiro que eu não estou reconhecendo o poder de Deus na minha vida segundo que eu não estou reconhecendo o que Deus quer que eu diga porque toda vez que eu falo a verdade eu estou falando em nome de Deus porque é Deus que diz a verdade para a gente quem que diz a mentira? o diabo o diabo está interessado nas tuas mentiras o diabo está interessado no teu silêncio e como a Ju disse para mim na vigília ela disse assim você sabe a historinha do muro? eu falei não ela disse assim tinha um homem em cima do muro de um lado estava Deus e do outro estava o diabo e Deus ficava só chamando desce daí desce daí desce daí e o diabo não falava nada aí o cara achou estranho e perguntou para o diabo e falou por que você não me chama? ele falou porque o muro é meu se você está em cima do muro ainda você pode saber que você não está do lado de Deus se você tem dúvidas na tua vida se você tem medo na tua vida não é Deus que está te controlando porque com Deus ele capacita tudo meu Deus capacita tudo eu posso falar isso para vocês vocês podem ter medo de acreditar medo de achar medo de testar mas eu falo uma coisa com vocês no fundo do meu coração com Deus a gente pode tudo se você se sente que você não consegue falar uma coisa para uma pessoa Deus já te deu o livramento nessa noite que ele disse para você fazer o que? fala fala por que você tem tanto medo de falar mostra a tua opinião mostra a tua cara mostra quem você é mostra o teu coração quando a gente mostra que se importa com uma pessoa a gente está mostrando o que? o nosso coração muitas vezes a gente vê uma pessoa e finge que ela não existisse finge que aquela pessoa não é nada não é ninguém o salmo 48 5 ele diz assim apenas a vem a torna de medo e os do corpo fogem o medo que ele nos faz fugir e do que você tem fugido da sua vida? o que tem coisa que tem tanto medo que você foge? é ir na casa de alguém é de pedir desculpa para alguém é de encontrar uma pessoa é de encontrar uma situação eu vejo gente que se liberta de droga ou de vício ele tem medo ah eu não posso ir onde tem droga então ele foge daqueles lugares ah eu não posso ir onde está tal fulana porque senão eu vou fazer coisa errada de que pessoas que você tem fugido de que pessoas que você tem medo de encontrar porque com aquelas pessoas você vai se destruir eu vejo gente que ele fica belezinha mas ele encontra determinado tipo de amigo ele cai na desgraça de novo então muitas vezes o que está faltando? está faltando a gente pegar essas pessoas que a gente tem medo e apresentar para Deus não ficar fugindo chega de fugir quem pagou o preço pela nova liberdade? Cristo pagou o preço e quando a gente olha Cristo lá atrás é uma coisa até meio estranha se alguém da tua família morre você não recebe os bens dela? não é herança por que Deus diz que a gente somos irmãos? porque Jesus ele pagou o preço de uma dívida que era de todos por herança nós recebemos isso herança nós não temos todos o mesmo pai? Deus não é o pai de todos? quem pagou a herança nossa? Jesus 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 foi lá e pagou quem? os nossos pecados por herança nós recebemos essa graça e as vezes parece que Jesus não pagou nada para ninguém poxa mas eu que vim depois Jesus nem me conhecia mas ele é da tua família você é da família de Deus você é um filho de Deus uma filha de Deus quando você olhar Jesus pensa que esse é o cara que pagou as tuas contas se a tua família alguém da tua família tiver dívida e morrer a dívida vai para quem? é para você e a Bíblia fala muito de gerações e de heranças de coisas que passam e as vezes a gente não percebe que a gente está todo mundo ligado todo mundo querendo ou não vai sair de algum lugar e esse lugar é de quem? é Deus em Jó 3, 25 diz assim todos os meus temores se realizaram e aquilo que me dá medo vem me atingir percebe uma coisa todos os meus temores se realizaram sabe o que isso está dizendo para a gente? que não é porque você tem medo que não vai acontecer o que adiantou o teu medo? o teu medo não só te paralisou e te anulou e mais quando o mal aconteceu quando tinha que acontecer aconteceu você não estava preparado e aí veio e aconteceu o que? te pegou quantas vezes a gente por medo de uma coisa se parou mas aquilo aconteceu o medo evita alguma coisa? o medo não evita nada o medo só piora as coisas sabe por quê? porque você não tem nenhuma atitude para corrigir você não tem nenhuma atitude para não deixar que aquilo aconteça e aí fica difícil pensa na tua vida quantas vezes que você não teve medo de uma coisa e aquilo aconteceu? é até engraçado só que eu vou mostrar mais uma coisa para vocês tudo aquilo que vocês tem medo é o que vai acontecer na vida de vocês e a palavra diz isso em Ezequiel 11.8 diz assim receias a espada farei com que a espada venha sobre vós oráculo do senhor Javé o que Deus está dizendo? você tem medo de ficar sem emprego? ou você vai ficar sem emprego? por que Deus faz isso? porque na onde eu ponho o meu medo eu esqueci de confiar em Deus você está falando olha senhor eu temo isso porque o senhor não vai fazer nada então tá bom vai lá sofrer isso daí você vai ver se eu não posso fazer porque o ser humano aprende assim ao invés de ele ficar no bem estar não ter medo de nada buscar a Deus confiar a Deus louvar a Deus acreditar, exaltar em tudo que Deus permite em seu nome em honra e mais trocando todo esse louvor por bons momentos por amor por felicidade por paz não o homem vai lá e diz o que Deus ou não pode fazer através dos seus medos e é aí que Deus vai lá mostrar pra ele quem que é o senhor aí que ele vai ver o tanto que você vai ficar pequeno porque não é assim quando a gente tá muito topetudo com pai e mãe quer bater muita boca quer fazer o que o que o pai e a mãe já manda um assintado um tapão na boca e larga de castigo aí você vai ficando bonzinho até que você apanha 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 aí você aprende fica uma belezinha Deus é assim aonde você cheira o teu medo aonde você diz olha o que eu tenho o senhor ele vai vir nesse lugar é ali que o mal vai te expor e é ali que Deus vai permitir sabe por quê? porque é ali que você não acredita que Deus possa fazer alguma coisa pra você é ali que te falta coragem mas olha que coisa estranha tudo que você pensa que você tem medo vai acontecer na tua vida eu se eu fosse vocês eu reveria meus medos todos aqui tiraria tudo pra tua vida ficar um mar de rosas e é desse jeito a palavra a gente tá dizendo às vezes a gente não quer acreditar que a vida seja simples e você para pra pensar poxa mas sou eu que determino o que vai acontecer na minha vida é quando o viciado decide usar uma droga quem que escolheu? é ele não é verdade? se você decide casar com uma pessoa quem que escolheu? é você se você vai ter um filho é você se você a roupa que você vestiu quem que decidiu? é você tudo na nossa vida somos nós que decidimos tudo você pode achar que não mas tudo na nossa vida somos nós que decidimos percebe? eu vejo gente falando assim minha casa foi assaltada mas eu morria de medo disso acontecer foi lá aconteceu nossa mas eu tinha tanto medo de tal coisa e aconteceu vai acontecer esse é o momento de vocês olharem pro teu medo e falar assim medo esse é o meu Deus some daqui some daqui porque eu não quero nada de ruim na minha vida você já percebeu que tudo que a gente tem medo é de coisa ruim alguém tem medo de alguma coisa boa? ai tem medo de ganhar na loteria ai nossa eu não gosto de medo eu nem jogo nem o bilhete porque eu moro de medo de ganhar na loteria imagina se eu jogo e ganho ninguém faz isso não é verdade? você já percebeu que a gente só teme o que? coisa ruim e quem é ruim? não é o mal? se a gente teme o mal a gente tira o poder quando a gente acendeu uma vela nessa escuridão o que aconteceu? um cladiô? então onde você apresentar o teu Deus aonde você apresentar a tua fé e as tuas coisas vai sumir aquilo some na hora em Mateus 8,26 diz sobre isso que o medo é um sinal da ponta de fé e Jesus perguntou por que este medo? gente de pouca fé então levantando-se deu ordem aos ventos e ao mar e fez uma grande calmaria olha que coisa interessante Jesus chegou nos discípulos na passagem do bar estava aquela tribulação aquela coisa primeira coisa que ele perguntou por que vocês temem homens de pouca fé? e eu te pergunto por que você está tendo medo? os discípulos estavam com quem? com Jesus com Jesus e você percebe que depois Deus foi lá e fez o impossível o que ele acalmou? o vento e o mar essa é a pergunta que eu faço pra você se Deus pode parar o vento pode acalmar o mar pode fazer retroceder a sombra do sol pode abrir o mar no meio pode fazer um homem andar sobre as águas pode fazer um cego voltar a ver coisas que nem um outro homem pode fazer o que você teme? se você está com Deus se você é o templo do Espírito Santo se você clamar se você rezar por que você tem medo ainda? por que você não reconhece esse Jesus que está no meio de nós? Jesus te perguntou por que tem medo? homem de pouca fé você percebeu que onde está o problema? na nossa fé está em nós de novo sempre Deus vai mostrar que nós somos o problema nós porque Deus já não fez a sua imagem que imperfeição sabe quem estraga isso? os nós Deus com as minhas opiniões com a minha falta de obediência com as coisas que eu acho e com as coisas que eu acredito Deus me fez pra ser santo mas as minhas opiniões os meus medos e aquilo que eu acredito estraga o tempo por que que o homem quando ele começa a buscar a Deus ele começa a se tornar melhor ele começa a voltar aquilo que Deus sonhou porque realmente ele voltou a ser aquilo que Deus queria que ele fosse e toda vez que a gente tem medo a gente deixou de ser aquilo que Deus queria que a gente fosse poxa quantas coisas que a gente não tem medo o careca disse uma coisa muito bacana na vigília que ele estava com medo porque ele tinha que fazer uma cirurgia foi ali que ele esqueceu ele acreditou num homem o homem foi lá e disse pra ele pôs medo nele e Deus dizia pra ele assim olha eu vou te curar já curei uma pessoa sou só eu sou o senhor que está te dizendo não temas não temas sou eu não é nenhum homem sou eu eu posso fazer eu te dei a vida eu te fiz tudo eu te amo quantas coisas bonitas Deus já nos disse e a gente continua fazendo de conta que ela não tem poder nenhum isso é muito legal as vezes a gente assiste a televisão e mostra que lá em São Paulo está tudo perdido tem violência tem as coisas ou você olha as vezes na casa do vizinho ou numa cidade que está acontecendo coisas com os teus amigos e você começa a ter medo pela vida de outras pessoas o medo chega na tua vida através de outras coisas tá o bairro aqui está muito violento e você começa a ter medo do bairro você já sai morrendo de medo me falaram que estão assaltando essa parte ou me falaram que está havendo uma tempestade e a gente começa a ter medo não é verdade? por quê? porque a gente acha que a desgraça que acontece na vida da pessoa vai acontecer na nossa a primeira coisa que vocês tem que lembrar é que Deus é justo se aquela pessoa está passando por aquilo é o que de alguma forma ela mereceu agora você faz parte da história dela? a bíblia diz que a salvação é o que? individual cada história mesmo de pessoas você percebeu que esses caras um escombro na casa de uma família um fica vivo e os outros moram daqui a pouco acontece não tem um jeito de acontecer isso a palavra é muito clara em provérbios ela diz assim não terás a recear nem terrores repentinos nem a tempestade que cai sobre os índios o que Deus está dizendo para a gente? olha se está acontecendo desgraça na vida dos outros você não precisa ter medo a vida é deles cuidar da tua vida quantas vezes a gente não quer estar uma desperta e ter medo porque ah, eu sou esperto eu vi que na casa de fulano aconteceu isso eu já me precavi não é melhor prevenir? remediar então você vai aprendendo com a desgraça que vai acontecer na vida dos outros ah, porque minha amiga tinha um namorado e ele fez isso na vida dela eu já estou esperto aqui vou pegar isso e você começa a criar medidas e quantas vezes uma pessoa não dá um conselho para a gente baseado na vida dela e a gente acha que vai acontecer com a gente também Deus diz para você olha você não precisa temer nada que está acontecendo na vida dos outros Deus por si só é o suficiente para cuidar da tua vida e da vida daquela pessoa não é verdade? Deuteronômio 31,6 por que a gente não deve ter medo? falava-se assim coragem e sede fortes nada vos atemorize e não os temais porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente olha que bom motivo para você não ter medo quem que está marchando para a frente? Deus é Deus é Deus toda vez que aparecer um medo no teu coração alguma coisa que você acha que você não dá conta mostra para ele quem que está na tua frente mostra para ele quem que é a tua luz mostra para ele em quem você tem acreditado quando você precisar anunciar o evangelho quando você olhar para aquela pessoa e vier o teu medo dizendo eu não tenho coragem mostra para ele quem que está na tua frente Deus e é ali que você tem que buscar a sua força agora se você não se sente forte já mostrou uma coisa antes está faltando fé e sabe o que que é fé? é a coisa mais simples que tem é acreditar porque se você não acredita porque muitas vezes a gente não tem fé porque a gente não se acha adiante poxa, mas quem sou eu para que Deus me escute? quem sou eu? Deus não faz distinção da gente tanto faz a oração minha ou a oração sua não faz diferença nenhuma o que vai mostrar o poder da oração não é nem as palavras mas o tanto que você acredita quantas pessoas não rezam dentro da igreja mas não tem fé orações bonitas vocês vão falar nossa que bonito que sabedoria que esse cara tem são palavras que nada acontece então começa nesse instante a olhar assim para o teu medo e para a tua vida e dá o poder para Deus e sobre os teus medos e a tua vida e realmente clarear tudo sobre você e deixar que as coisas aconteçam de que forma? do jeito que deveria acontecer ter medo é bom? não só nos faz sofrer mas ter medo atrai desgraça para a nossa vida está escrito na palavra e mais o medo nos paralisa não nos deixa viver e não faz nada e por que ter medo ainda? te faço essa pergunta por que eu preciso ter os meus medos? ninguém aqui precisa do medo para viver quando a gente teme a gente não consegue nem encontrar a perfeição do amor de Deus em João 4,18 ele diz assim no amor não há temor antes o perfeito amor lança fora o temor porque o temor envolve castigo e quem teme não é perfeito no amor percebe que até esse medo impede da gente encontrar Deus na perfeição nesse amor pleno nesse sentimento perfeito nas coisas que tem acontecido em nossa vida realmente será que vocês tem encontrado esse Deus do jeito que vocês gostariam? para que vocês possam encontrar Deus do jeito que vocês desejam vocês precisam jogar fora esse medo eu não sei o que é o medo de cada um sinceramente eu não sei hoje eu não tenho medo de nada eu posso dizer eu não tenho medo de nada de nada sabe por que? porque eu acredito que tem um Deus que me olha por mim um Deus que tem misericórdia dos meus sentimentos eu acredito que eu tenho um Deus que não me julga pelos meus erros sabe? isso me basta eu não preciso saber para onde eu vou sabe por quê? porque para onde eu vou eu estou com Deus se o teu pai abre a porta de um carro e diz filho, vem aqui você vai perguntar para onde? não, você simplesmente entra e vai junto e é assim se Deus tem te chamado se Deus tem te convidado para de perguntar para onde? por quê? para quê? vai! mas vai com Deus porque toda vez que você for sozinho você vai sentir medo você percebeu que mesmo no escuro se a tua mãe viesse te abraçar e falasse filho, eu estou aqui você ia parar de ter medo e é isso que Deus quer fazer com você antes da noite Ele quer realmente te abraçar e dizer eu estou aqui olha, eu estou na tua frente o tempo inteiro eu estou na tua frente o tempo inteiro por que você está com medo? por que você tem parado? por que você se sente escravizado? por que você não tem vivido? e essa é a pergunta que eu te faço por que? por que você não tem reconhecido que Deus está na tua frente? e tem um salmo que eu acho que eu acho que é perfeito é perfeito que toda vez que você sentir medo propõe no teu coração esse salmo eu tenho certeza Deus vai vir com o santo e o Espírito Santo e vai trazer toda a coragem que você precisa salmo 23, versículo 4 ainda que atravesse o vale escuro nada temerei pois está comigo vosso bordão e vosso barco são meu olha que coisa boa ainda que atravesse o vale escuro na tradução da Bíblia evangélica ainda que atravesse o vale de sombra da morte nada temerei pois o Senhor está comigo olha que coisa boa toda vez que você sentir medo coloca essa palavra no teu coração é uma palavra que eu uso diariamente porque o medo ele é diariamente sempre um mal vai vir querer te intimidar sempre uma pessoa vai vir querer falar sempre um pensamento vai vir atrás de você vocês perceberam que são diversas formas do medo nos africionar mas Deus vai libertar você de todas essas coisas o poder de Deus ele é soberano ele é soberano coloca isso na tua cabeça o poder de Deus ele é soberano amém? então antes da gente fazer uma última oração aqui pega essa vocês estão com uma vela na mão né? imagina uma coisa agora imagina que é os últimos cinco minutos de vida que você tem está na tua mão é essa vela os últimos cinco minutos de vida e eu quero que você vá refletindo uma coisa pensa em quanta coisa você não fez na tua vida porque você teve medo olha pra essa vela e vai pensando e pensa que daqui cinco minutos não vai ter mais nem vida quanta coisa você não perdeu por ter medo quantas coisas você não perdeu por não ter fé quantas coisas você não perdeu por não ter ousadia vai pedindo pra Deus revelar pra você como seria se você tivesse feito aquilo como seria a tua vida hoje se você tirasse todo o medo toda a falta de confiança toda a falta de coragem toda a falta de esperança todas as vezes que você esqueceu Deus esqueceu que Ele existia e simplesmente teve medo teve pavor todas as vezes que você se desesperou que você entrou em desespero porque não sabia o que ia fazer todas as vezes que você não encontrou é uma solução pra tua vida vai pensando como seria a tua vida se eu não disse a diferença de ter se passando será que a tua história seria a mesma história? será que a tua história seria diferente? será que você estaria em outro lugar hoje? será que você teria um outro emprego? será que tua família seria diferente? será que teu corpo seria diferente? o que ia mudar? ia mudar os teus amigos? ia mudar a tua história? como ia ser a tua vida? quando você encontrar a resposta você pode apagar essa vela você acorda de tua vida? eu deixei